Elas fazem parte da paisagem urbana e são importantes para a arborização da cidade. No centro da capital, as árvores completam o cenário verde, dando vida e beleza aos locais. No espaço urbano, estão localizadas nas praças e em calçadas, só que a maioria delas são bem antigas. O gerente de serviços urbanos da Saad Centro destaca a importância do trabalho de poda. Antes do período chuvoso, que tem muitos ventos fortes, nós entramos com a poda para estar diminuindo esses galhos, que possivelmente podem estar quebrando com a ventania, com chuvas fortes e danificando carros e até causando excedentes. Nós sempre fazemos esse monitoramento das praças do centro, que são enormes, tem essas árvores antigas enormes, mas a gente sempre está me dando atenção. No caso desse evento aí da Praça da Bandeira, os galhos estavam em cima da rede elétrica, né? E aí, quando está em contato ou próximo à rede elétrica, nossas equipes não têm como fazer e nem a lei permite, a lei municipal, porque é de responsabilidade da companhia energética. A poda de árvores em locais privados, também observada pelo gerente de serviços urbanos da Saad Centro. A responsabilidade é do próprio dono dessa área privada, né? Ele vai lá na Semã e solicita uma autorização de corte, né? O poda, e a Semã envia os técnicos lá para avaliar a árvore. Conforme autorizado o corte, o poda, o próprio dono desse local privado é que vai realizar os cortes, contratar uma empresa que possivelmente pode fazer, sem oferecer risco aos vizinhos adjacentes ou até mesmo as próprias vias públicas. Com o passar do tempo, as árvores precisam de uma atenção especial. Por isso, é importante estar atento ao aparecimento de fungos, que podem comprometer a estrutura das árvores, contribuindo para as quedas. Esta especialista em arborização urbana, observa alguns pontos. Árvores urbanas são bens públicos e esse monitoramento tem que ser realizado pela gestão pública municipal. Normalmente, podas mal conduzidas, mal realizadas, abrem feridas na árvore, no seu tronco, como se fosse a sua pele aberta e essa porta de entrada serve para o ingresso de inúmeros micro-organismos que vão se aproveitando dos elementos orgânicos dessas árvores para a sua sobrevivência, consequentemente, enfraquecendo essas árvores. Então, é necessário que uma equipe de campo, realizando o diagnóstico dessas árvores, observem a presença dessas feridas, porta de entrada para esses fitopatógenos, e assim possa diagnosticar que tipo de elemento está atacando essa árvore e qual seria a melhor medida para sanar o problema e manter a nossa árvore em boas condições.